E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo que vocês vejam que eu já tô começando o vídeo sem camisetas, isso não acontece, tá ligado? O porquê é porque eu tô de férias, tá ligado? Mas, mas, você tá de férias e tá gravando. Sim, vou gravar um videozinho aqui agora porque, mano, vou fazer um negócio muito louco, tá ligado? Eu tô aqui, ó, nessa pista aqui, pra quem conhece, é a Speedway aqui de Balneário Camboriú. Vim tirar umas férias, tá ligado? Dá um rolê, mano. E eu vim com o meu carro novo, eu vim com o Corvette pra cá, tá ligado? Vim de Corvetão. E eu pensei, eu tentei fazer drift com o Corvette, porém o lugar que eu tava não era muito bom, tá ligado? Não era um lugar muito certo pra fazer. Pelo menos pra mim, que não sabe nada, tá ligado? E aqui, mano, vai dar pra mim dar uma brincada. E aí? E aí, louco da cabeça? Esse cara é o cara. Mano, ó, você tá querendo fazer eu perder emprego, Mike. Por quê? Você é bandidim. Você vai fazer aqui, nós andar com você aqui, com a roda e com os pneus do Bruno, e vai mandar nós embora, eu vou pra Londrina com cedo aí. Sério? Mas você vai conseguir um pneu pra não ir queimar? Vamos, eu consigo até dois. Aqui tem um monte aí, a família é grande. Tem uma roda aqui que eles usam pra treinar, tá ligado? E tem um pneu ali, bem usado, que já tá nas últimas da vida. E vamos ver se vai dar certo ali no carro, tá ligado? Vamos ver se vai bater ali a furação do negócio. Já tá no jeito, mano. Tá no jeito, tá meio poeirado, porque aqui o negócio é louco, tem muita areia. Você acha que de primeiro eu já consigo mandar uma boa aqui ou não? Você acha que... Vai fazer drift? Ah, eu não sei fazer drift, mas eu posso tentar, né? Quem sabe. Mas consegue, que a pista aí já é convidativa, né? Já é convidativa, né? Ajuda pra caramba. É, vamos ver, vamos ver. Ó, corvetão, rapaziada. Se não der certo a roda, eu vou fazer do mesmo jeito, tá ligado? Porém, eu não posso abusar muito, senão eu vou acabar ficando sem pneu, sem pneu. Aí, derrubo, porque eu tenho que voltar embora, indo pra casa com o carro. Você acha que vai patinar ali ou não? Ah, patina um pouco, né? Patina? Tem força pra poder rodar uma sabadinha aí, né? O que você acha, Lars? Você acha que patina? Patina, né? É, vamos fazer o teste. Tentar, né? Vamos ver, rapaziada, se a roda vai dar certo, tá ligado? Vamos lá. Hã? Não vai. Por quê? Com o espaçador aqui, ó, não vai. É milímetros, mano, pra encaixar, ó. Pode ver, ó. Nossa, sério? Encaixou o doido de carro e ali, ó. Tá louco, bota. Não vai. Ah, não sei que eu quero botar esse pneu aqui, ó. Esse aqui? Dá pra gastar o dia inteiro, gente. Esse pneu tu vai gastar o dia inteiro. Pô, o negócio aqui, esse vídeo aqui tá pesado, né? Pra falar a verdade. Rapaziada, repara no porte físico dos caras aqui, ó. Todo mundo. Olha que merda. Ah, e os caras falam, né? Como é que é? Olha, e os caras falam assim, mora na praia é o quê? Fitness. Fitness. Não, eu pensei também, falei que mora na praia, já vem pra academia, treina mais, né? Academia aqui, ninguém sabe onde que é. Cadê? Mano, já que não deu certo o pneu ali mesmo, vou fazer com o meu, tá ligado? Vou fazer com o meu, vou dar uma volta aqui antes pra nós conhecer o lugar. Vou abrir. Porque eu não conheço aqui, tá ligado? Eu nunca andei nessa pista, né? Eu andei de moto aqui uma vez, mas tem muito tempo, então eu não tenho nada das morais do negócio, tá ligado? Não tem nada. Então, vamos ligar o carro aqui pra eles dar uma esquentadinha, né? Dá aquela esquentadinha. Vamos conhecer a pista. Vamos tentar fazer drift de cor, né? De cor, né? Hoje na minha senhora, se Deus quiser. Então, já vou pedir a ajuda de vocês aí no laicão. Mano, 50 mil likezinhos aí, ó. Me ajuda, galera. Deixa o laicão. Ô, ele vai mostrar aqui pra mim mais ou menos a pista antes de eu fazer a brincadeira, né? O outro vai te mostrar? Então, só que tem um negócio. Vai conseguir entrar aí? Tem tudo isso aí. Dá pra botar lá pra trás o banco? Hã? Já tá no máximo. Ah, tu tá de brincadeira. Sério? É, ué. Como é que é? É pra cima, ela pegou. É um botãozinho, botãozinho. Um botãozinho de borracha por trás ali, ó. Meu dedo não vai dentro. Eu sabia, eu tava se acessuando, né? É, eu tava se acessuando. Yes! Vixi, Maria. Eita, pega. Para, eu entrava na minha. Aí, ó. A minha chevette, é uma versão mesmo. Mano, pegar aqui. A suspensão tá estragada do carro? Por quê? Tá assim, ó. Tá torta? Tá torta. Eu acho que é desguei mesmo. Ah, tô vendo. Ele tá controlando o peso. É. Vai ter que poder driftir. Né? Tá tudo direito, senhor. Porque a suspensão já tá baixa. Os caras são meus amigos pra caramba, né, Mike? Os caras tão zoando, hein? Onde que amarra aqui no negócio aqui? Hã? O que é? Tem, engoliu ali o troço? Não, a gente já gole agora. Vou pegar uma chave de fenda, tem. Ah, mas tá errado aqui, cara? Vai ser inseto mesmo, né? Tá aqui no lugar segundo. Então tá, então vamos lá. Olha, Riqui, e se já arremessar pra fora? Não, não vou fazer com você dentro. Ah, então tá. Eu acho. O negócio é o seguinte. Eu não conheço aqui direito. Você vai me mostrar por meio. É, já que eu dei labirintint. Como assim? Dei labirintint. Eu fico tonto com essas gomito altas. Você que é tonto? Aham. Vai mais, Boto? Mais um pouco ainda. Aqui começa a pista. Aqui começa. Você sabe que essa pista aqui é meio... Meu... Será que vai fazer? Meu Deus do céu, Viado. Nossa, já saiu de lá, né? Já saiu de lá, né? Olha, vou te fazer. Seguinte. Aí é. Já foi. Não ganhei a pombinha? Na viagem? Aham. A pombinha. A pombinha lá do... Lá tem o pé. Eu acho que daí ela não... Tá. E aqui? Aí geralmente os caras vão até o final ali, viram, fazem aquela curva e já entram aqui, ó, no drift, isso daqui, ó. Caraca, mas é muito rápido, né? Ó, os caras viram pra lá aqui já, ó. Aqui, ó. Nessa segunda aí, ó. Essa aqui, né? Vira aqui, ó. Vira aqui? É, vai ter que... Ah, tem que mandar. É, aqui já tem que ir fazendo no... Mas é complicado, não é qualquer um que faz, Mike. Não, né? Aí já vem aqui de novo. Aqui dá uma olhada, hein, Liano? E daí, ó, vai pra lá no drift, então, aqui. Aqui dá uma olhada. Vai dar uma patinadinha. Eu vou levar pra cima lá, em cima, um pouquinho, mais vontade. Ó, saiu uma fumaça. Saiu uma fumaça. Mike, vou te ver legal pra tu. Aham? O bicho é brabo. Ó, aqui ele sai tudo no drift ali, ó. Pra lá, né? É, tem que cuidar lá o muro, né? É, né? Mas aquele sai no drift, assim. É no drift aqui, ó. Aqui vai no drift. É, aqui vai no drift. Assim é o definteiro, aqui, ó. Aqui é o definteiro. É, o bicho é brabo. Já conseguiu fazer, velho? Hã? Já conheceu a pista, né? Hã? Já conheceu a pista, né? Não, eu vou descer ali, mas eu vou descer ali, tá? Não, você vem comigo, você não é meu parceiro? Não, eu não sou. Não aguanto com essa cidade. Ih, eu vou queimar aqui. Aqui vai queimar. Vai desceguir? Não, é. Você desce. Ai, que do céu. Ei, Mike, olha só. Será que tu tá acertando? É, eu vou ter que vir lá de fora pra ver como é que vai ficar. É? É, eu vou ter que vir lá de fora. Rapaziada, dá uma chamada aqui pra vai ver. Já consigo mandar um zerinho? Ah, Mike, olha. Esse e essa calçadinha aqui, se pegar o pneu, regaça mais, né? Ah, daí vai abrir. É. É, mas eu vou ver ali fora pra eu te ir, Mike. Mike, eu vou ver ali de fora, Mike, pra eu te ir. Uã, ele quer ver do lado de fora. Eu quero ficar ali fora, eu quero ir aí fora, pô, entendeu? Pô, Mike, tô falando isso aí, eu tenho pressão alta. Mike, do céu. Mike, olha o pneu ali, hein. Você sabe que isso aqui é tudo concreto, viado? Hã? Isso aí é concreto? Mike, o pneu ali, é tudo concreto, de verdade, sim. Concreto o quê? Os pneus? Os pneus tem concreto dentro. Sério? Sério, tudo aí, é perigoso. Meu Deus, Mike, do céu. E olha só, tu viu que vídeo? Acabou? Hã? Já acabou, né? Você patina na reta, rapaziada, na reta, hein? Olha, isso não freia, Mike, o céu freia, Mike. Mike, e aí? Que preço, hein? Não freio, hein, graças a Deus. Hã? Aham. Já faço isso? Não, não, aqui não, aqui é perigoso. Não faço? Não. Mike, 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 Mike. Aí! Deu? Acabou isso aqui, não? Não, Mike, não, Mike. Não, não, Mike, seu tchap. Hã? Deu, Mike. Vamos, acabou, aí. Vamos comer um burguetinho que eu pago hoje. Ixi! Isso, vamos embora. Ô, Mike. Já para de re, né? Melhor, né? Vamos tirar uma só até ela falar? Vamos ver. Não, Mike. Mike, não, Mike. Não, Mike. Ei, Mike, ô. Ô, que top, hein? Olha só, velho. Eu tô... Tem um problema aqui. Coração tá doendo. Mano que tá molhado, cara. Tá molhado, só puxou nas calças. Opa! Tá molhado, né? Tá molhado, hein? O que sai? Não, muito brabo, né? Molhadinho, negócio aí. Ah, vamos aí. Eu acho que a câmara lá de fora tá fazendo um ajuste. Vamos ver se eu acerto aqui, vamos ver se eu acerto. Ó! Tá se divertindo? Primeira vez que eu faço numa pista, né? Primeira vez? É. Fala pra mim que já fazia, Mike. Não, nunca fiz, eu fiz, eu fiz, eu desgatado os pneus. É? Vamos lá fora, ver se eu despeto, não precisa de alguma coisa, Mike. É? Não, hein? Que legal, né? Não, eu acho só o toque, hein, boto. Não, não, não. Fala se eu não tô mandando bem aqui. Não, não. Fala se não já dá pra se competir? Não, Roik. Devagar, moleque. Já dá pra se competir, não dá? Bora. Vamos lá, hein? Vai. Não, não, Mike. Vai. Ei. Ô, louco! Vamos trocar de pneu? Tô gostando, hein? Não, Roik. Já foi o pneu, será? Eu acho que já tá lá, já tá, eu vi um pedaço aqui, velho. Vamos ver, vamos ver. É, vamos ver. E essa eu vou mandar. Ai, vai, vai. Não, Mike. Ai, vai, vai. Tá ficando pandindinho assim, Mike. Hã? Tá braba a coisa assim. Pelo assim, até que eu mandei ele certo, né? Já acabou, né? Já tô ficando... Olha, tem jeito que ia usar a pista. Tô ficando empolgado aqui. Não, vamos lá. Ah, mas você falou que a pista não... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá ficando mais ali, ó. Ei, 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 ei. Eu quero todo mundo aí, hein? Olha, você tá aqui pra parar. Será que não vai mandar um aqui agora, certo? Eu vou parar. Não sei se vai ser certo. Hã? É aqui que manda, né? Tá pegando cheio. Tô ficando com cabelo. Ficou louco até que acertei, bebê. Ah, agora acertar mais uma. Vai, não, tu ficando empolgadão. Não, vamos comer. Tô ficando empolgado. Não tá com fome, não? Hã? Nada, não tá com fome. Tô ficando empolgadão. Ah, mas você tá brandinho, tinho, bicho. Você é louco, tio. Ah, a temperatura do óleo. Ah, ela esquenta, hein? É bom parar. É verdade. Se o óleo esquentar, pô, dá problema numa torta. Só mais uma, então, né? É. Só mais uma. Vamos tentar, mas é mais uma. Só mais uma, tá ligado? Tá esquentando. Ah, o cara conseguiu ainda. Vamos voltar ali, rapaziada? O óleo do carro tá um pouquinho. É bom dar uma esfiada. E o óleo tá quente ali, ó. Só deu uma luzinha. Três horas de ficar esfriando agora. Nossa senhora. Não acendeu nenhuma luz, não. Eu perguntei pra ele. Ele tá arrumando desculpa de tudo que é jeito aqui pra sair do carro. Você lê a luz do cinto. Acendeu a luz do cinto. O airbag ligou. O que você achou do... Não, eu vou falar um negócio sério pro pessoal, porque olha o tanto de gente que tem aqui. Parece que nós estamos no gueto. Tudo corinthiano. Tudo corinthiano e tomador de guanatóli. Eu não. Eu cago até uma fome ali. Queria sair. Queria sair de qualquer jeito dentro do carro. Eu vou falar bem assim. Vou ser sincero pra tu. Eu já andei com o Eric Médici, que é do Super Drift Brasil lá. Com o Bruno Barr, né? Que é meu patrão querido. Só pra deixar bem claro. Já andei com o Renato. Já andei com o Léo. Claro, você começou hoje, né? Não tem ainda a manha que nem os caras. Mas esse carro aqui é o mais violento de todos, mano, que eu andei. Juro pra tu. Eu tô falando sério, cara. Tu não vê. Eu tenho labirintite. Eu via tudo tonto ali. Juro pra ti. Mas você acha que eu andei bem ali? Cara, tu mandou bem. Mas o teu passageiro me jogou tudo no banco lá, cara. Tá tudo moeado ali, né? Tá tudo moeado ali, né? Cagou uma comida lá. Você cagou aquela Kombi ali? Os caras mandam que eu caguei uma Kombi ali dentro. Mentira, cara. O dia que eu caguei aquilo ali, o meu rabo é uma vaca, tá tudo? Bom, rapaziada, mano. Mandei bem. Pelo menos pra mim, eu acho que eu me saí bem, tá ligado? Mas tem muito que aprender ainda. O carro também, ele segura bastante por não ter freio de mão manual e tal. Mas dá pra aprender, tá ligado? Tem que pegar as morais ali e treinar, tá ligado? Só que tô com dó do pneu, né? Porque eu vou embora com o carro e o pneu tem que tá bom pra me chegar lá em casa. Se for com o pneu ruim, né? Para na polícia aí, ó. Já perde o carro. Ferro. A pessoa, Deus me livre, viajar da praia, tá em casa de guinço. Tá louco, né? Eu não sei se tu tá aprendendo agora ou o bolo ficou com muito medo. Tá todo mijado, ó. Mijou a calça. Tá mijadinha, né? Bom, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Vocês acham que vale a pena a gente tentar nesse mundo de drift aí? Não sei, tá ligado? Não sei. Eu precisava de pneu, na verdade. Porque pneu, mano, é caro e, tipo, vai muito rápido pra fazer isso aí. Então tem que, tipo, ir na moralzinha. Bom, por hoje é só. Eu indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu. Fui.